Oi gente, eu sou a Fran Freire, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês, eu vou logar o meu dia, assim, né, o que vamos fazendo estamos indo no mercado, porque vamos fazer uma festinha para o Antony no final de semana aí vamos lá comprar a carne, né amor, o Guilherme tá aqui comprar a carne, comprar algumas coisas que faltam e vou começar a gravar pra vocês a partir de hoje vou gravar decorando, vou gravar a correria dos doces que eu vou fazer vou gravar o dia da festa, vou gravar tudo, tá bom? então fica aqui, já ativa o sininho pra não perder nenhum desses vídeos, vai ser muito tops, tá? vai deixando um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, como eu já falei me sigam no meu Instagram, tá? Fran de Larne Freire, vamos comigo, roda a vinheta no mercado, ó a panetona, Guilherme depois eu vou ver ai, olha uma coisa, mas eu não sei se esse é bom chegamos, vou mostrando pra vocês, ai, tá tacando música as crianças já estão ali vamos ver a cerveja aqui a gente não tá achando a Heine que fina ai, só a Heine que dá grossa, Guilherme vocês saem de linho em todo lugar deixa a gente ver aqui pegar a fina aqui, essas caixas de fina eu vou colocar na lembrancinha, já peguei esse daqui, gente eu não vim fazer compra, tá? peguei pra sobremesa, que eu vou fazer sobremesa, vou fazer o almoço, né? e ai vai ter sobremesa, além do bolo, claro ai não sei qual que eu pego, se eu pego dentadura esse daqui, vou pegar esse aqui mesmo esse aqui tá ótimo ui, 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 tá caindo eu peguei esse aqui pro arroz esses dois pedaços também aquele gosto ali, ó esse aqui vocês já viram, calma aí, amor o Guilherme pegou um chester aqui que tava no outro dia e o ursinho ele tá doidinho olha o ursinho é tá aí agora chegamos no Mac todo mundo aqui, ó Melissa, dá oi Melissa oi Melissa oi gente oi gente oi gente oi gente eu aqui com o meu lanche acredita com o Antony agora tá no Big Mac, gente não tá mais no Mac Lanche com a Melissa nem tô bom é oi gente, estamos no mercado depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou, tá bom? gente, já cheguei em casa já mostro pra vocês o que eu comprei mas primeiro eu tô é cortando um quadradinho, ó queijo vou cortar o presunto que compramos também no mercado o bacon tá? porque é pra isso daqui é pro arroz temperado deixa eu mostrar pra vocês tá na geladeira eu fiz a gelatina pra fazer a gelatina colorida, né? que eu vou fazer em duas travessas quem quiser saber tem no canal tá? vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição a receita de como eu faço a gente comprou carne essa carne tem outra aqui, ó tá? e deixa eu lembrar mais que a gente comprou ah compramos esse chefe eu digo que aqui não são gelejas, né? tem draft quem gosta desse vinho desse churro de vinho é maravilhoso eu adoro e é isso a gente tá aqui cortando vai acompanhando aí, tá bom? gente, já é a noite né? depois do que eu cortei lá pro arroz que eu tava super na correria tava fazendo as coisas não repara as bagunças agora eu tô fazendo a sobremesa aquela que eu falei que já tem no canal tá bom, ó já coloquei já fiz a gelatina, né? já a Alícia tá cortando aqui pra mim a Alícia está aqui e ela tá cortando em quadradinho ó, eu já fiz uma deixa eu mostrar pra vocês pra colocar a outra ó tá lá bonitona gatona esperando ser comida e agora estamos na correria da próxima ainda vou fazer o pudim ó, gente vou mostrar um pouquinho pra vocês mas eu já falei já tem lá no canal, tá? aqui no canal tudo certinho ó, às vezes sai em pedaço maior pelo fato da vasilha só dá uma cortadinha dá uma espalhadinha mas não dá muito espalhada assim porque senão ela quebra toda e na hora de a gente jogar o nosso molho ela vai sair, tá? vai dar pra mexer bem aí tem uns que ficam no fundinho assim é só raspar, né? e é isso vamos lá vou colocar tudo aqui depois eu mostro pra vocês o branco, tá? o molho, né? pro... eu falo molho, né? mas é caldo, sei lá é... branco eu vou precisar só de um leite condensado um creme de leite e um... aqui que eu fiz duas, né? um pacotinho de gelatina sem sabor vou colocar tudo aqui o liquidificador tá aqui porque é do outro não vou lavar, né? vou fazer a mesma coisa e já vou bater tudo depois coloco a minha gelatina bora olha, eu já coloquei meu creme de leite saquei a caixinha agora eu tô colocando meu leite condensado super fácil, gente depois só bater tudo sensacional repara minha talbinha ali eu coloco foto aqui pro ponto dos marcados pra não entrar aqui e é isso bora bater agora eu vou colocar minha gelatina aqui preparar ela no microondas por 15 minutos por 15 segundos pronto, gente agora eu já vou colocar aqui tá aqui olha só, gente já misturei agora é só colocar na geladeira e servir quando tiver durinha é rapidinho já tá durinha tem que mexer bem rápido vou pôr lá agora bexas estamos no outro dia estou aqui editando, né? o vídeo pra postar e percebi que não tinha finalizado então vim finalizar eu espero que vocês tenham gostado do vídeo foi um vídeo bem curto, né? não perca o vídeo de amanhã que vai ser o vídeo fazendo as lembrancinhas mostrando os doces que compramos, né? fiz as lembrancinhas teve bexigão também várias coisas balinha de coco tubete tá bem recheado não percam, tá? espero que vocês tenham gostado eu falei também nesse vídeo que eu ia fazer o pudim mas eu não fiz porque quando eu fui ver no meu armário cadê o leite? não tinha leite então eu fiz no outro dia também por isso que eu não mostrei mas vocês que querem a receita do pudim que viu eu falando aí no vídeo vou deixar aqui em cima pra vocês, tá? é aquele pudim que eu fiz que é aquele pudim de 4 receitas mas dessa vez eu fiz de 3 mas é só diminuir uma, tá bom? espero que vocês tenham gostado vai deixando o like ativa o sino de notificação pra vocês não perderem o vídeo de amanhã tá bem recheado vocês vão amar e me sigam no meu Instagram muito obrigada por ficarem até aqui um grande beijo até o próximo vídeo tchau